Eita povo arretado da gota! Quem chegou aqui é porque é caba macho ou mulher macho, sim senhor, rapaz Porque chegar aqui o caba tem que tem que tá ligado, tem que tá querendo aprender mais Certo? É... Vamos começar aqui nessa aula especial sobre a fala dos bicos Vamos aprender como é que eu faço o dueto Então, ó Eu tô fazendo assim, ó Como os acordes demoram muito Faz só o menor Então eu faço o sol menor Aí eu faço aqui, ó Dedo 4 no si bemol E dedo 2 no ré Ré, si, ré, ré, si, si, ré, ré Si, si, ré, ré, dó, ré, dó, si É bom que você treine a agilidade da mão esquerda Treine a lente Porque a mão esquerda às vezes não tem costume de fazer isso Então você não pode ficar com raiva da sua mão esquerda se você não educou a bichinha Então, vamos fazer mais lento Então, ó Aí pra juntar, ó Ré, ó Tá vendo aqui, ó Ré Sol Sol Tá vendo, ó Ré Quando eu tocar no ré, toca si bemol Quando eu tocar no sol, você toca no ré Na mão esquerda Ó Vamos treinar isso aqui, ó Si bemol, né Na mão direita E ré na mão esquerda Dó, ré, dó, si Tô falando o nome da nota da mão esquerda Porque você já era pra ter aprendido Ó Não tenta aprender essa aula Sem ter aprendido a música Então Demora aí uma semana na outra música Um mês, um dia, não sei Aprende pra aprender essa aula De novo Ré, ré, dó, ré, dó, si Tá, ó Aí você bota a bateria na letra Pra ter o tempo, né Em vez do metrô, derruba com a bateria Primeira frase Aprende essa É影片 dada a bateria na letra É é papapá, é lapadinha, que legal isso, aí essa aqui faz ligado né, aí vai ficar rápido, depois que fica no 90 muito rápido, aí você vai treinando gradualmente no seu teclado, vocês vão mostrar em 90 aqui que é rápido, ó, 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 treina isso, fica só fazendo esse loop aí, treinando, aí a mão esquerda faz essa reposta, a mão direita faz essa reposta, aí você vai fazer agora no Ré maior, aqui ó, frente, esse daqui ó, faço o chineiro no dedo 4, dedo 2 no Lá, dedo 1 no Dó, dedo 2 no Si bemol, dedo 3 no Lá, da mão esquerda pessoal, preste atenção, esse grave, esse dueto da mão esquerda, eu tô falando isso pessoal, quem tá me assistindo, é porque tem pessoas às vezes que é deficiente visual, não tá enxergando essa aula, entendeu, então às vezes eu falo isso porque a pessoa às vezes não tá ligada que é a mão esquerda fazendo isso, só isso, aí você vai treinar no Ré maior, eu tô dizendo a mão esquerda da nota, viu, aí você faz aqui, Aí você pode pegar uma corda, Ré maior, E aí você vai aumentando a velocidade, e aí você tenta fazer agora com dois acordes, só menor, E aí Tchau, tchau. Lembre que vai repetir, aí faz tudo de novo, porque no começo é assim, né? Mas depois, ó. Pronto. Aí só vai ter doeta agora no refrão, né? Você pode fazer com a mão direita mesmo, ó. Sol e si bemol. E si bemol e ré. Dó menor e mi bemol. Dó e mi bemol, quer dizer, ó. Agora, porque tá em dó menor, você vai fazer dó e sol agora, ó. Dó e sol. E dó e mi bemol. Aí, é si bemol e ré. Ó de novo, ó. Ó. Agora, ó. Entendeu? De novo. E fica assim. Entendeu? É... Fazendo... Vamos treinar aqui com o acordo. Mais lento, né? Vamos botar em 46, ó. Não precisa segurar, não. É só pá, ó. Só isso, entendeu? Então, isso fica bem... Bem legal. Aí, você vai aumentar... Vamos aumentar aqui pra 80. Você vai ver que dá um trabalhinho. Aí, faz sem um dueto, certo? Então, essa é a parte de duetos. A parte de análise harmônica é o seguinte. A música tá em sol menor. Primeiro grau. Então, é a tônica. Agora, o primeiro grau do campo harmônico menor. Então, o campo harmônico menor. Então, o campo harmônico menor tem aquelas... Tem as divisões do campo harmônico menor. Se você não sabe, né? Eu recomendo que você faça o meu curso, Forró no Teclado. Ou o curso pra iniciante, que é o Aprenda Teclado com Forró. Que vai dar essa base pra você. Certo? Que aí eu ensino o campo harmônico maior, o campo harmônico menor, detalhadamente. Então, a gente tá no campo harmônico menor, só menor. Primeiro grau. O Ré maior é o quê? Quinto grau. Como é que a gente sabe? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, você tem que saber a escala de sol menor natural pra poder medir os graus. Depois de aprender a escala menor, aí que vai aprender o campo harmônico menor. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta é o quinto grau. Agora, se a gente for no campo harmônico, se a gente for no campo harmônico de sol menor natural, né? Deixa eu botar aqui um piano. Ó, sol menor. Quarto grau. O quinto grau seria Ré menor. Mas por que tá Ré maior? Tá dentro do campo harmônico de sol menor? Tá dentro por quê? O campo harmônico de sol menor, ou o módulo menor, ele é composto de três escalas. A escala melódica, a escala natural, ou primitiva, harmônica e escala melódica. Então, por causa da escala melódica ou harmônica, que tem o sol, o fascinido, ó. Então, dá pra fazer o Ré maior. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, ó. E, geralmente, é... Acordas, é... Tonalidades menores, sempre o quinto grau... Geralmente, o quinto grau é maior. Certo? Então, tipo... Isso já é um clichê, entendeu? Ou então... Então, já é normal isso. Aí, por isso que o quinto grau aqui, ele é maior. Então, primeiro grau... Quinto grau... Mas, onde é que... Como é que a pessoa sabe que tá... Como é que a gente vai ver na música, né? Então, a gente tá aqui, ó. Primeiro grau... Quinto grau... Então, quando eu tô escutando a música, eu escuto o grau. Não escuto... Não sei em que tom tá. Então, essa música poderia tá aqui, em outro tom. Aqui, ó. Eu escuto da mesma forma que eu tô escutando a primeira. Sempre eu escuto a primeira e quinta, ó. Tipo... Eu escuto desse jeito. Então, é... Minha visão é como se fosse a visão do... É... Analisa tudo. Escuta e analisa. Então, eu não sei... Às vezes, eu não sei qual é o tom. Até eu posso pressentir qual é o tom. Mas, eu não tenho certeza. É só se eu analisar. Mas, com certeza... Dependendo do nível da música, tem música que não dá pra você ver. Que é muito louca. Mas, a música desse tipo, assim, é muito fácil eu saber onde é que tá os graus. Então... E até pra você modular, como eu fiz agora, é importante saber, né? Primeiro grau menor... E quinto grau. E o módulo é por quê? Porque eu tenho a divisão de ouvido, o ouvido, a questão da música e também os graus. E também a dificuldade da música não é tão difícil, não. Então, eu podia tocar só o sininal. Então, é... É o meu conhecimento prático. É a questão de eu saber a escala, né? Armônica, melódica. Então, tem que ter esse... Essa técnica. Eu, geralmente, no meu curso, eu sinto o seguinte. Você vai desenvolvendo e descobrindo na escala melódica, harmônica, em cima da música que você tá aprendendo. Pra não ficar aquela coisa chata de você descobrir em todas as tonalidades, vai descobrindo aos poucos, em cima das músicas. Que aí você consegue trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a parte A está aqui. Primeiro grau, quinto grau. Aí a parte B... Dó menor. Dó menor o quê? Quarto grau. Um, dois, três, quatro. Quarto grau menor. Porque poderia ser maior, né? Se for na escala melódica. Então, quarto grau menor. O Fá maior é o sétimo grau. Da escala menor natural, né? Então, sétimo grau. Si bemol. O Si bemol é o terceiro grau da escala menor natural. Então, ó. Aí, resumindo. Parte B, ó. Tô andando? A parte B tem o primeiro grau, ó. Primeiro grau. Primeiro grau. Aí, quarto grau menor. Aí, século maior. Aí, terceiro maior. Primeiro grau novo. Que é menor. Menos, quinto grau maior. Primeiro grau menor. Então, esse é o campo harmônico da parte B. Isso vai ajudar muito a você modular e você ir compreendendo como é que são montadas as músicas. Você vai analisando as músicas. Então, você vai abrindo o seu conhecimento. Então, para pegar outra música ou para fazer ou transpor, já vai ser melhor. Então, é assim que se usa o campo harmônico, certo? Uma das maneiras mais eficazes de usar é essa daí. Tem várias, mas essa daqui é uma que é muito usada. Essa maneira de usar o campo harmônico. Para analisar as músicas. Aí, a parte C, a parte final, né? O dó é que grau? Um, dois, três e quatro. Quatro grau. Quatro grau menor. Quatro grau menor. Primeiro grau menor. Eita, mi bemol. Que grau é esse? Tem que saber, ó. Inversão de acordes. O acorde está invertido. Aconteça. Então, se você tem dificuldade de ver em que inversão está o acorde e tudo. Eu aconselho você a estudar um dos meus cursos. Ou forró no teclado, que é um curso completo. Ou aprenda teclado com forró. Então, ó. É para você... Para você ir no... Para saber o grau aqui, ó. Você sabe que é mi bemol. Então, vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto grau maior. Sexto grau maior. O si bemol é o quê? Terceiro grau maior. Fá. Sexto grau maior. Si bemol. Terceiro grau maior. Sexto grau maior. Pá. Na 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 na. Terceiro grau maior. Pá. Bá. 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 Quarto grau menor. Pá. 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 Na na. Quinto grau maior. Na na na. Primeiro grau menor. Certo? Então, esse é o campo harmônico analisado aí de toda essa música. Porque aí vai ajudar você para transpor para outros tons. Quando você precisar transpor, o forró solado não vai precisar, né? Muito. A não ser que o instrumento não desse. Mas se fosse cantada, aí você ia ter que transpor. Aí você ia usar essa técnica. Você escrevia a parte A. Primeiro. Primeiro. Quinto. Né? Então, só um exemplo bem rápido para a gente não estender essa aula. Então, se você quer primeiro e quinto menor, então vamos supor que eu quisesse Ré menor. Então, qual é o primeiro grau menor de Ré menor? É o Ré menor. E qual é o quinto grau de Ré menor? Um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que é bom saber a escala de Ré menor. É o Lá. O quinto grau Lá. E você vai fazer maior. Por quê? O quinto grau maior. Então vai ficar Ré menor, né? Aí vai. Primeiro grau. Quinto grau. A escala, aqui você pode analisar também, pegar a música, pelos graus da escala. Então, se a escala é só menor, né? É quinto grau da escala e primeiro grau da escala. Então, aqui se for, por exemplo, se eu tiver em Dó menor. Não, vamos botar que eu estou bem doido. Si menor. Então, primeiro grau o quê? Si menor. Então, na escala. Na escala, qual é o quinto grau de Si menor? É o Fá. E qual é o primeiro grau? Primeiro. Então, si. Você pode analisar os graus da escala. E campo harmônico? Primeiro grau menor. E quinto grau maior. É assim que se usa, com eficácia, o campo harmônico. Certo? E pra finalizar aqui, nessa aula secreta e especial. A gente vai aprender uma técnica pra improvisar só na parte A. De forma dos bicos. Por quê? Quando a gente vai improvisar, é bom pegar o harmonia que se repita muito. Pra você ter mais chão pra improvisar, né? Então, ó, ó. Aí você pode aplicar. Então, a gente vai improvisar o quê? Sol maior e Ré maior. Dica, ó. Você faz o Sol menor com a segunda inversão. Você pode fazer a nota pedal, que fica repetindo, assim, ó. Você pode tentar só com o Sol, ó. Quando chegar no Ré, você pode fazer o Ré maior, ó. E nota pedal também no Ré, ó. Nota pedal e vai usar o arpejo aqui, ó. Ré com 7, mano. Então, ó. Ré. Só que quando você tiver improvisando, você não vai ficar... Fazendo um acorde, não. Senão o pessoal vai entender. Você tem que fazer a melodia. É a nota mais próxima, mas vai colar muito bem, ó. Fica feio. Você pode... Desce pra aqui, perto, ó. Aí, é... Você pode usar isso daqui, ó. Aqui no pedal, nessa nota pedal no Ré. Você lembra que eu fiz isso na... Aqui, ó. Mi bemol e o dó. Então, você pode fazer. Fica sempre aqui, nessa quinta, descendo, né? Quinta, quarta, aumentada. Então, é uma dica adicional. No Ré, outra dica aqui, massa, é o seguinte, ó. Se tiver no Ré, você vai fazer o Dó diminuto, ó. Funciona demais. Porque vai pegar essa... Você pode pensar o Dó diminuto. Ou um Tó abaixo do Ré, né, ó. Ou sem Tó acima do Ré. Quando tá aqui nesse modo menor, certo? Ou seja, no quinto grau. Aí você pensa aqui, ó. O Mi bemol diminuto, ó. Mas é muito fácil você pensar o Tó abaixo, menor. Diminuto. Então, ó. Aí quando tiver aqui no Ré, esse diminuto, você pode fazer. Isso aqui, ó. De onde você quiser, ó. Faz o Diminuto, ó. Mas, professor, você disse que era Dó diminuto, tá? Várias notas. É a mesma nota, ó. Dó diminuto. É um trem de trem, ó. E o Lá tem um Lá, né, também aqui, ó. Aí depois você vai repetir, ó. Aí você tem que dar uma... Fazer uma checagem aqui, ó. Aí você faz aqui. Volta o nome. Agora, ó. Aí como você faz aqui também do Ré, você pode fazer também do Ré e o Sol Ou então Mesmo princípio Pode aplicar o princípio também da nota repetida Essa é a nossa nota repetida Então você pode fazer a nota repetida em cima do arpejo do acordo Então a gente vai pensar aqui do Sol menor E quando estiver no Ré, você pode fazer o Ré com seta Ou o Dó diminuto Então eu vou fazer a nota repetida aqui em cima dos arpejos Diminuto Diminuto Então você pode fazer isso, entendeu? Ó Vai assim, ó E aí vamos usar todas as técnicas que a gente aprendeu De improvisação Tenta voltar pra ver, ó Lá vai, ó Tenta voltar pra ver, ó Tenta voltar pra ver, ó É isso, pessoal Um grande abraço Volta essa aula de novo Porque é uma aula que eu ensinei muitas coisas avançadas Pra você realmente aplicar no forro dos bicos Valeu!